Música Bem pessoal, venho-vos falar de Carolina Loureiro e de Vítor Clay. E porquê? Porque durante dois anos a atriz e apresentadora Carolina Loureiro e o músico brasileiro Vítor Clay viveram grande parte do tempo separados pelo Atlântico e a relação acabou por se ressentir. Na noite passada os dois anunciaram o fim do namoro. Carolina Loureiro publicou o seguinte A distância e o trabalho venceram-nos. Desejo sempre tudo de bom e o melhor para ti pela linda amizade que temos e que sempre vamos ter. Obrigado por tudo, Vítor. A Carolina ainda pediu nesse post para respeitarem este momento difícil e deixarem o agora ex casal tranquilos. Vítor Clay usou um discurso semelhante desejando toda a luz do mundo para a atriz e apresentadora da SIC dizendo que o teu caminho seja lindo. Carol, até uma próxima. Foi em novembro de 2019 que o romance foi tornado público, sendo assumido pelos protagonistas um mês depois. A partir daí a relação foi gerida com muitas viagens entre Portugal-Brasil e Brasil-Portugal. Ao longo do tempo em que estiveram juntos em entrevistas, Carolina e Vítor foram falando de planos a dois, inclusive casar e ter filhos, mostrando-se sempre muito apaixonados.